Bom, esse projeto do blog foi criado com a intenção de divulgar o curso de psicologia do Unicef através dos trabalhos que os próprios estudantes de psicologia fazem. Atividades dentro da sala, estágios, tudo o que eles fazem através do curso, de forma para ajudar a sociedade. O blog demonstra tudo o que os alunos fazem dentro de patrocínio. Através dos estágios, os trabalhos que são feitos dentro das instituições, dentro da sala, o tipo de trabalho que é a psicologia, demonstrando a forma que o curso de psicologia do Unicef precisa aparecer para demonstrar esses tabus que não existem mais. Que a psicologia é muito mal vista até hoje e que não é só cuidar de doidos, vamos dizer assim, que é também dar apoio para a sociedade. A saúde mental, ela não é só lidar com os problemas psicológicos, e sim com o bem-estar da pessoa. E é isso que o blog demonstra, é esse bem-estar, o que os estudantes de psicologia são e representam para a sociedade que tem de patrocínio. E aí E aí E aí